Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Talvez vocês não saibam, mas o ex-BBB Arthur Aguiar tem um irmão que também está no meio artístico e agora está interpretando um vilão na nova novela da sete, Fuzue. Ruan Aguiar tem 24 anos e já viveu alguns papéis na TV, como Damon, em Um Lugar ao Sol, Ícaro, um presidiário em Além da Ilusão, Wagner, o menor infrator em Malhação, Vidas Brasileiras. Agora, Ruan está brilhando em Fuzue, onde desempenha o papel de marreca. Entrevistar quem? Ruan falou sobre o seu papel. Abre aspas, Fuzue propõe um encontro da diversidade. Eu faço marreca, um personagem que nem sei o nome e está em busca de ser alguém. O grande desafio do ator é fazer o público se identificar. Quero que as pessoas troquem a sua programação para ver a novela, nos conectar com as pessoas reais. Fecha aspas. Ele também comemorou o fato de contracenar com profissionais experientes. Para além da vida profissional, Ruan também falou sobre o seu relacionamento com Arthur Aguiar, seu irmão por parte de pai. Abre aspas, temos uma relação de irmão. Tenho dois, ele e o falso Trajano, que é o mais velho. Tenho 41 anos, que é o filho da minha mãe. Família tudo igual, só muda endereço. Te garanto que tenho a minha história, ele tem a dele, como o falso também tem a dele. E aí, você sabia que o Arthur Aguiar tem um irmão? Já conhecia o Ruan Aguiar? Deixe aqui nos comentários que estarei de olho em tudo. Não esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho